Não tem, não tem. Aí eu fiquei mandando mensagem pro Flamengo, nada, e no perfil... Tem aí, pô? Tem não. Tem um perfil. Oficial não tem não, tô te falando, confia. O que eu pedi pra torcida do Flamengo me achar, não tem. Ou seja, você que não é fã do cara sabe que ele não tem um cara que é fã. Não, eu vou parar de seguir teu cachorro, que eu sigo desde o São Paulo, cara. Não tem não, ele não tem. Confia. Ah, que golpe que me deram. Tanto que eu liguei pro Flamengo, aí o Flamengo, no Instagram do Flamengo, na bio, tem um telefone lá. Você ligou, mano? Liguei, vamos tentar ligar de novo. Liguei pra perguntar, pra mandar o Rogério Senna fazer um Instagram pra eu xingar ele. Mentira. Você obteve resposta? Tem que ir no canal direto, né, mano? Não, quer ver? Contato. Eu sou muito amigo do Thiago Mano. Aqui, ó, ligar. Olha lá, olha lá. No Instagram do Flamengo, oficial. Renato Albono liga para Flamengo. Flamengo, boa tarde. Boa tarde. O que tá falando aqui é o torcedor. O Rogério Senna tem Instagram? Que eu precisava falar um negócio com ele? Senhor, não sei dizer. Essas partes aí de Instagram, Facebook, WhatsApp, eles não passam pra gente, não. Tá precisando mandar uma mensagem pra ele pra ele não colocar o Vitinho mais. Eles não passam pra gente, não. Você consegue deixar esse recado com ele? Tem que passar o senhor para o ramal da ouvidoria, senhor. Ah, tem que falar com a ouvidoria. Qual que é o ramal da ouvidoria? Vou transferir sua ligação. Obrigado, muito obrigado. Desligou o meu cara! Que absurdo! Não posso falar, Renato Albono? O cara ligou pro Flamengo. Queria falar com o Rogério Senna. Olha que clickbait. O melhor clickbait da história do Sevencast. Renato Albono liga para o Flamengo para reclamar de Rogério Senna. E desligaram na cara dele. Pra parar de botar o Vitinho, pô. A minha cabeça vai... Flamengo, boa tarde. Pra que que tem essa linha? Quer que alguém liga pra lá pra falar o quê? Meu Deus do céu, eu não acredito nisso.